E aí rapaziada, eu sou o Noel, estamos aí pra mais um vídeo e cara, esse é meio que um vídeo de adeus A Noelle, graças a Deus, a gente não tá vendo mais Noelle no jogo, cara Eu acho que se bobear, poucas pessoas estão usando até na arena, cara Eu vou até olhar aqui pra não poder falar besteira Quero ver a liga superior, liga inferior é só flopada, né cara Ai rapaziada, adeus Noelle, cara, tem um cara com Noelle aqui, cara Só que daí esse time dele é extremamente roubado, né Adeus Noelle Vermelha e times de estilo de chatos do caramba de enfrentar, cara E olá, Rei Mago, times com Noelle Azul, Noelle Diabinha E alguns times do futuro aí com alguns outros personagens, cara Mas a Noelle, rapaziada, ela começa a decair muito Cadê os times de Hades aqui? Cadê a galera de Hades? Ah, um Hades aqui Cara, a Noelle começa a decair muito agora E eu vou falar nesse vídeo sobre isso Sobre o que aconteceu, que a Noelle sumiu do meta, mano Ela era tipo o personagem mais absurdo E basicamente tu colocava ela no time, ela deletava tudo Botava o maior shield da vida E acabava com o jogo Então se você não tá entendendo Se você quer saber se vai valer a pena ainda pegar a Noelle no futuro Ah, Leo, eu nem tenho a Noelle Então não vale a pena ir atrás dela? Calma, calma que eu vou te explicar Então já deixa aquele likezão Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Que é muito importante que você se inscreva, cara E ativa o sininho E também se você quiser que eu faça uma análise da sua conta Melhor seus equipamentos Melhor seus personagens Ou até mesmo faça algum boss Algum salão das ilusões pra você Me chama no Discord que eu te passo orçamento, tá? E chega de jabá E bora pro vídeo Ah, lembrando Live todo dia Bora pro vídeo Bom, rapaziada O que que aconteceu Que a Noelle saiu muito fortemente do meta Bom, primeira coisa, tá? O meta de counter-attack Ele é bem fraco nesse jogo Ele não funciona muito bem Ela não só dá counter-attack, né? Ela também tem a questão de dar uma barreira Que é gigantesca Eu vou até botar o comento do Heimago aqui rapidamente Pra vocês poderem ter uma pequena palinha De quanto eu tô conseguindo colocar de shield Com essa build de psicopata aqui Deixa eu ver se eu consigo entrar em uma fase aqui Vamos fazer uma fasezinha aqui, uma padrãozinha E colocar ela ali só pra ter um tempero, sabe? Só pra ter um tempero de quanto de shield ela consegue colocar, tá? Lembrando que é baseada em ataque mágico Então quanto mais ataque mágico você colocar Maior vai ser o shield Leandro, você tá dizendo que ela é ruim? Não, ela não é ruim E ela é sim uma personagem que você tem que ter na conta Só que Como o meu jogo Maior parte das coisas que a gente comenta aqui Se reflete no PVP A gente começou a ver menos ela E no PVE a maioria que já usou, já fez Parou de usar ela Porque simplesmente Acabou de ficar menos interessante Acabei de dar 75 mil de shield 75 mil É mais que a vida de que a maioria dos personagens aqui Se bem que o Barnes tem 80k mais Esse aqui tem 60 Esse aqui deve ter uns 50, 60 também Então é muito, cara É muito, é muito, é muito, é muito Além de que, mano Depois que ela ulta Ela ganha mais Ataque mágico Se você buffar ela Mais ataque mágico Então, cara Dá pra fazer umas paradas bizarras com ela De botar tipo 150k 200k de shield Então isso é bem chato, ó Agora eu vou colocar um shield Gigante, cara Gigante Se não matar todo mundo antes, né? Espero que não Deixa eu ver se eu consigo botar o shield Ó Vou dar um shield de 107 mil de shield, cara Léo, você tá dizendo que ela é fraca? Não Não, ela não é fraca, rapaz Ela é muito pelo contrário Ela é extremamente forte, cara Só que o que aconteceu com ela Que ela deu uma decaída nos últimos momentos Ela não é um personagem muito rápido Até porque ela é uma atacante, né? E a gente tem atacantes bem rápidos, cara Como o Rei Mago Vai chegar a Fana Que é uma atacante rápida Pra cacete A gente tem a Charm Que é uma atacante rápida A gente tem vários atacantes rápidos Que não deixam elas nem jogar, velho Nem jogar Então, Léo Dá pra fazer uma Noelle Tank? Cara, eu acho que é melhor guardar set Tank Pra Noelle Valkyria Que vai estar chegando, tá? A Noelle Valkyria Eu acho que daí Dá pra você guardar Aí o seu Setzinho de Noelle Tank Mas essa aqui, mano Não é que fique ruim, sabe? É que eu sinto que Ainda assim dá pra matar ela Porque ela não é um personagem muito defensivo Ela tem algumas coisas que buffam a defesa dela Já vou mostrar Aqui no despertar dela Só que daí ela é full Então se você tiver ela full E quiser fazer ela híbrida Ok, vai funcionar, tá? Vai ficar forte Vai tankar E ainda vai dar um shield Só que é aquilo, né? Melhor Tankar e dar um bom shield O Hards Que vai dar um shield Que te dá imunidade A debuff Que vocês podem ver Que você vai ver mais Hards hoje Do que no A.L E quando você vê no A.L Você vai pensar Easy É igual ver Black Asta Contra Rei Mago Easy, mano Você sabe que dá pra matar o time inteiro Antes dele começar a dar dano Então é bem tranquilo E já a Noelle é um pouco ao contrário, né? Você mata ela primeiro Você já sabe que vai matar ela E o time não vai ter dano Então Esse é o maior problema dela, sabe? É que tem o Rei Mago, né? Obviamente E tem outros atacantes Que não deixam ela jogar Ou debuffers Que stunam ela E ela não tem uma mecânica aí De não tomar stun Ou da barreira Resistir É uma coisa que faz com que Ela não consiga jogar muito Então esse é um vídeo De adeus pra ela E olá para as novas Noelles, né? A Noelle é de Halloween A Noelle e Valkyria Que vazou já Então, cara A gente tem várias outras versões Que a gente vai estar podendo Entre aspas Colocar no lugar Pra gente poder se divertir, né? Porque tem muita gente Que é fã da Noelle, né? Só eu mesmo que sou hater E bom burro, né? Então, eu acho que Esse vídeo foi um vídeo interessante Falando um pouco sobre a personagem Eu quero mostrar ela aqui agora Só Achei que essa fase foi bem infinita, né? Não fala nunca Pra eu poder mostrar Quero mostrar Que dá pra fazer ela meio tanque E eu cliquei pra fazer de novo a fase Parabéns, né? Tá de parabéns Parabéns nos comentários aí Não tem um vídeo que eu não clique Deu um misclick, né, cara? Não existe Cara, eu duvido você achar um vídeo Do meu canal Que eu não dei um misclick, velho Que eu não falei Puts, que é Não existe Não existe Como eu disse Dá pra fazer ela tanque Basta você olhar Os status que ela pega Com potencializar, né? Que ela vai pegando Rascrit, tipo PV Ataque mágico Tipo, essenciais Pra ela ser um pouco mais tanque, né? Isso vai deixando ela bem forte Tá? Além de que ela já vai começar Com uma barreira, né? No início da Do turno Equivalente a 15% Dos PVs Máximos Dela Então É interessante Você fazer pra ela E se quiser Fazer ela tanque, né? Pra conseguir jogar Com ela continuamente No futuro Fazer uma build Com bastante ataque mágico No mínimo 30k Uma quantidade razoável De vida Pra o shield Que ela ganha inicial Ajudar ela A sobreviver Ao primeiro ataque E colocar pra ela Muita res crítico Porque o problema dela É o rimago Dar um crítico E deletar ela Então muita res crítico Vai ser necessário Pra ela tankar E defesa Obviamente Sem defesa Não adianta nada Ter res crítico Porque daí ele vai te matar De qualquer jeito Porque não vai ter Nenhuma mitigação De dano Então Cara Ela é uma personagem incrível Só que a gente sabe Que o meta tá mudando Muito, muito mesmo, né? Essa semana eu acho Que eu subo pra Liga Superior Só que se bem que Depois que o pessoal Viu Vai ver esse vídeo aqui Com eu No rank 132 Eu vou tomar 87 mil ataques Por favor Rapaziada Não me ataca Deixa eu subir A carta pisante De upskill Cara Para, para Por favor Tá doendo Mas se quiserem Atacar Ataca também Não, ataca não E eu acho Que a gente vai Começar a ver mais ela Na Liga Inferior Ainda a gente vê Bastante, né, mano? Porque o pessoal Da Liga Inferior Normalmente tem ela Bem topadinha Cinco estrelas E tal Tem ela como carry, né? Só que a gente sabe Que ela não é tão interessante Quanto os metas atuais De full azul O William, por exemplo Quebra ela muito, né? O William Bizarro, mano O William simplesmente Assustador Porque o William Vai pegar e Vai começar primeiro Vai tirar Já ela de campo Ou tirar uma vida Do rei mago Daí tu vai lutar Com o rei mago Vai matar O rei mago Finalizar ele E vai ter dano ainda Para poder matar a Noelle Sabe? Então, tipo É complicadíssimo, tá? Então me digam aí Qual que é o time Que vocês estão usando Se vocês ainda usam a Noelle Lembrando que ela é Fortíssima no PVE, tá? Basicamente eu fiz 90% dos andares Do Salão das Ilusões Com ela, tá? Aqui, ó Não tô dizendo Que ela é ruim, tá, rapaziada? Tô dizendo que no PVP Ela deu uma decaída E que a gente já tá preparado Para a próxima Noelle, né, cara? Então só vim das boas-vindas Na verdade Para Noelle e Valkyrie Então Só precisa ter uma noção Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Valeu Até a próxima E até a próxima